É, seus parodianos. Então vamos para mais um vídeo aqui do canal Paródia Gosto. É a pena dizer algumas coisas que é necessário dizer. Primeiro, nós estamos assumindo o compromisso. Começará a ser feito o pagamento desse programa. Bolsa Pé de Galinha. Sim, você não leu errado. Agora, o governo do Lula trouxe mais essa para você e sua família. Para receber o Bolsa Pé de Galinha, é simples, mas não fácil. Inscreva sua família no cadastro único, que nem único é, porque todo mundo está nele. Tenha uma renda mensal de até 154 por pessoa, ou seja, quase nada. Mas não é só isso. Todos os membros da família entre 6 e 15 anos, gestantes e nutrizes, seja lá o que isso for, devem cumprir as condicionalidades. Afinal, a galinha não é de graça, né? Benefícios? Ah, sim, claro. A concessão é feita com base nas informações do Cadastro Único. Aquele sistema que só funciona quando quer e nunca atualiza direito. Bolsa Pé de Galinha. Porque só falta dar pena mesmo. Inscreva-se já e garanta seu pé de galinha fresquinho. Cortesia do desgoverno Lula. Bolsa Pé de Galinha. Transformando miséria em esperança. Uma pena de cada vez. Ó, paródia gosta. Não sei o que você está vendo aqui, ó. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Eu deixo o povo entre um delírio. Porque é isso que o povo quer. É a glória. Multiplica!